Música 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 Quem é? Sou eu, cheguei Posso partir dentro pra cozinha pra encher as garrafas, viu? Que tá tudo seca Que eu mandei você encher, tipo, qual é se você encher? Pode passar logo Vou muito E vocês estão tão ligados? Não é o dono da Coelci não Não é o dono da Coelci não, viu? Não é o dono da Coelci não Não é mais nem Coelci, agora é a Enel Quero saber se é Enel ou se é Coelci não é tudo ladrão Hã? Hã? Acorda a parte de sair disso Fecha um pano de chão Fecha um pão de chão Fecha de bola no chão na escola Tu tava estudando e tava bola no chão Que a empregada que deu de mãozinha que tu tá trabalhando Lavando roupa, varrendo casa Fazendo almoço É, 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 a senhora tem que fazer, mãe Esse é o trabalho da senhora Esse é o trabalho da senhora, o que é que eu tenho a ver com isso que é A senhora quer que eu faça as coisas da senhora, é A senhora quer que eu faça as coisas da senhora, é Isso aí nem é trabalho de mãe, não, nem não Eu sou só uma criança, eu Eu sou só uma criança que precisa de brincar Eu tenho o meu direito, eu, viu Não me responda, não Não me responda, não Olha, ele morreu, olha, ele morreu Pode passar pra encher as garrafas, viu Pode passar Eu vou encher, eu vou encher Eu tô de pé, mano, meu juízo A foto tá meio dormindo, não Quando a gente tá de foda, é o dia que a gente trabalha, é o marco O dia que a gente trabalha, é o marco, não tá de foda Aqui, três semanas que eu saí aqui, morrendo aqui de trabalhar Esse bonitinho, brincando de videogame aí, de celular Aí, ó, aí, eu enchi as duas garrafas, viu Tá tudo cheio agora, vou ficar perpando meu juízo É o que, Clébisvaldo? E essas águas aqui é a maior paia Agora é a menstrualada de sais Agora é a menstrualada de sais É pra comprar água natural Certo natural, não, essas águas aqui é a menstrualada de sais Essas águas aqui é a menstrualada de sais Não, eu só quero beber se for água natural, né, água natural Ó, visão corre pra tu, na minha época Que a gente bebia água da torconeira aqui da Cajesse Eu não sabia se eu tava bebendo água ou se tava bebendo que boa Que era pura que boa e não morri não Tô aqui vivinha A gente faz essa quer uma água natural de 15 reais Fica aí frescando, se você der mais um pião Eu quero esse calvastro aqui, ó Eu quero no seu espinhaço, viu Fresca pra você ver É por isso que a senhora é doida Você tem uma régua? Não! Vai, pitipu enraivado Pitipu enraivado Tchipu Hap Tchipu Hap Tchipu Tchipu hap Tchipu Hap